Já está confirmado. Nessa quinta-feira de manhã, quando a Aston Martin saiu dos box para iniciar seus trabalhos na pré-temporada da Fórmula 1, no Bahrein, quem vai estar ao volante do carro vai ser o Felipe Drogovic. Ele vai substituir o Lance Stroll, um dos pilotos oficiais da equipe, que sofreu um acidente de bicicleta nesse fim de semana e lesionou um braço. Há dúvidas até se o Stroll vai ou não estar pronto, estar recuperado para a primeira etapa do campeonato. Depende da gravidade da lesão. Ainda não há detalhes sobre isso. O fato é que o Drogovic foi beneficiado por esse acidente. Aliás, a sorte tem estado ao lado dele. Na semana que passou, ele e o outro piloto de testes, também piloto reserva da Aston Martin, o Stoffel Van Doren, que já correu na McLaren de Fórmula 1, foram incluídos como piloto reserva também da McLaren, que não tem ninguém nessa função. Agora surge essa oportunidade. Ainda não se sabe a carga horária, quantas horas o Drogovic vai ter de pista. O outro piloto da equipe é ninguém menos que Fernando Alonso. Excelente piloto, carregado de experiência e com muita vontade de andar. Logicamente, o Alonso vai chamar para si a função de fazer a sintonia fina do carro. O Drogovic vai caber nessa sessão inicial, até agora, aonde ele vai verificar todos os sistemas do carro, se tudo funcionar bem, e vai fazer também o trabalho de correlação entre o carro na pista real e o simulador. É preciso que os dois apresentem os mesmos resultados. É uma boa notícia para o Drogovic, é uma boa notícia para o Brasil. Agora resta ver se o Stoffel vai estar pronto para a primeira etapa. E se ele não estiver, se a escolha vai recair sobre o Drogovic ou sobre o Van Doren? Vamos ter que esperar para ver. Até lá, é torcer para o Drogovic fazer um bom trabalho nessa pré-temporada, que o coloque em uma situação, pelo menos de bondade com o Van Doren, na hora de se fazer essa escolha. Se é que essa escolha vai ser necessária.